Oi pessoal, bom com vocês, bem-vindo de volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a terceira temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Mas sem muita delonga, você sabe que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Olá gente, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu tenho 24 anos, eu moro aqui em Anandale, na Virgínia, e eu já sou au pair por um ano e dois meses. Eu conheci o programa do au pair através de um amigo, que ele tinha sido au pair durante três meses aqui nos Estados Unidos. Ele acabou não se adaptando, a família dele também não era muito boa, então ele acabou voltando pro Brasil. Nessa época eu estava fazendo faculdade, ele acabou introduzindo um pouco mais pra mim de como funcionava o programa. E já que eu já tinha experiência com crianças, porque eu sempre fui voluntário, cuidando de crianças, ele falou Cara, eu acho que esse programa serve pra você. Então durante a faculdade eu acabei pesquisando um pouco mais, então foi um processo aí de dois anos de pesquisa até chegar em alguma agência. Então eu entrei no grupão, pesquisei na internet, vi os vídeos da Priscila de experiências aqui, até que eu chegasse em alguma agência. A primeira agência que eu entrei em contrato foi a InterExchange, que foi a agência que tinham me recomendado e também que aceitavam homens, porque, como a gente sabe, não são todas as agências que aceitam homens, então eu acabei estudando um pouco mais de inglês, eu acabei me aprimorando um pouco mais, eu acabei pegando todas as minhas experiências, acabei listando elas e vi que eu estava pronto pra poder fazer a entrevista. Fiz a entrevista, acabei passando e ali eu não queria ficar online até o tempo de eu terminar a faculdade, porque eu não sabia o que poderia acontecer. Então durante todo esse tempo eu fui conversando com pessoas que já estavam fazendo parte da agência e acabei me tornando muito amigo deles, que foi algo, assim, incrível. Fiz amizades que eu levo até hoje aqui nos Estados Unidos, todos eles passaram aqui pros Estados Unidos, alguns já voltaram, alguns continuam aqui, mas foi nessa agência que eu fiz a maioria dos meus amigos. Conversando com eles, eu percebi que eles estavam demorando muito pra poder ter o match deles na InterExchange. Então eu comecei a ficar um pouco mais preocupado, porque eu estava ali no período de TCC, de fazer minha faculdade, e eles estavam me contando, cara, tá demorando sete meses, cinco meses pra poder ter meu match, e isso tá demorando muito. E meu planejamento era ir no começo do ano passado, no começo do ano de 2019, então eu não tinha muito tempo pra poder ficar pesquisando e tal, porque eu tinha um projeto, eu tinha um projeto de vida, eu tinha os meus alvos, eu queria muito poder ter, assim, no máximo dois meses ficando online até o meu match. Então eu descobri que se eu saísse da agência antes de ficar online, eu poderia receber a maior parte do meu dinheiro que eu já tinha pagado, porque lá você ia pagando mensalmente, eu dividi algumas vezes o programa, então eu fui pagando mensalmente. Decidi sair do programa antes que tudo ficasse online, e eu teria que perder, sei lá, quase 80% do meu dinheiro, então eu decidi sair da agência. Um dos meus amigos, que também saiu da InterExchange, ele acabou encontrando uma agência que chamava Great Au Pair, que era uma agência totalmente online, e que você só pagava depois do seu match. O que pra mim era perfeito, porque se eu não gostasse da agência, eu poderia sair antes desse tempo, e eu não ficaria online e tal, e poderia mudar de agência de novo. Então pra mim parecia perfeito. Acabei entrando pra Great Au Pair, fiz todo o meu processo já em janeiro, até mais ou menos ali, fevereiro, já tinha tudo pronto, e já tinha ficado online. Com uma semana online pela Great Au Pair, eu já tive duas famílias interessadas, uma na Califórnia e uma família no Alasca. Isso mesmo, no Alasca, e aí eu acabei optando pela família do Alasca. A gente fez mais ou menos três Skypes antes disso, então assim, foi tudo muito rápido. A gente fez assim, três Skypes consecutivos, e a gente continuava conversando por mensagem. Do dia que eu tive o match com eles, até o dia do meu embarque, foram um mês e meio de muita correria, porque eu tinha que tirar o meu visto, fazer tudo certinho, preparar as minhas malas, comprar as coisas que eu precisava comprar, então o processo foi muito rápido. Então ali, de fevereiro até o começo de abril, eu já tinha que ter tudo pronto, eu já tava com tudo pronto pra poder ir morar e me aventurar no Alasca. No Alasca, eu cuidava de um menino de cinco anos e de uma menina de dois. Foi assim, a família era muito legal, eles me tratavam muito bem. Com eles, eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Eles sempre queriam me levar pra poder viver experiências no Alasca, que eu nunca teria a chance de viver se eu não tivesse morado lá. Era totalmente diferente, totalmente fora da caixa do que eu tinha imaginado. Primeiro, lá não nevava todos os dias. Esse era o primeiro tabu que eu achava que, se você mora no Alasca, é neve todos os dias, óbvio. Mas não, eu só peguei dois dias de neve durante os meus sete meses que eu fiquei lá no Alasca. Morando com a família, eu tive a oportunidade de fazer bastante viagem fora do Alasca, porque primeiro era muito caro, então pra poder pagar por mim mesmo era muito caro, era tipo assim, quase o triplo do valor de uma pessoa que mora aqui no East Coast. Então era muito, muito diferente pra mim. Então era muito difícil pra mim poder viajar, mas eu acabei fazendo algumas viagens. E algumas viagens eu fiz com a família, como por exemplo, Orlando e Las Vegas. Durante o meu tempo lá, nunca tive um problema real com a família. A gente sempre se respeitou muito, a gente tinha nossos limites. Claro que a gente também tem um pouco de profissionalidade, então às vezes tinha alguns embates, mas não era nada que a gente discutisse, ou tivesse um problema com isso. A gente sempre se respeitou muito, era uma família muito liberal, era uma família muito mente aberta, eles eram muito legais, sempre me trataram muito bem, e eu nunca tive problema com eles. No Alasca eu tive a oportunidade de ver baleia, eu vi urso, eu vi aurora boreal, eu acampei, eu nadei no oceano quase congelado, tive a oportunidade de escalar uma montanha. Então assim, no Alasca eu tive, durante todos esses sete meses, eu cuidei das crianças, levava ela pra fazer turismo natural, né, que é visitar geleiras, visitar uma montanha, e as crianças sempre gostavam muito disso, e isso foi uma experiência que me enriqueceu muito como pessoa. Também tive a oportunidade de morar no trailer da família, eles tinham um trailer na casa, eu tinha um quarto na casa, mas eles perguntaram, pela experiência, eu acho que seria legal você dar uma olhada no trailer pra ver se você gostaria de morar lá. Acabei entrando lá, acabei gostando muito, e acabei passando ali os meus três meses finais, antes de mudar pra outro lugar, ali dentro desse trailer. E como que aconteceu o meu rematch? Depois de cinco meses já morando no Alasca, que eu já tinha visto tudo, já tinha feito tudo, já tinha viajado, eu comecei a ficar um pouco mais, assim, entristecido, porque primeiro, não tinha au pairs brasileiras lá no Alasca, então essa era uma das minhas maiores dificuldades. Isso também foi bom, porque eu consegui aprimorar um pouco mais o meu inglês, mas também é muito ruim, porque você não tem pessoas que te desse a sensação de casa, e eu não conhecia nenhum brasileiro no Alasca, porque a cidade tinha mais ou menos 31 mil habitantes, então era muito difícil você conseguir ver algum brasileiro lá. Eu conheci uma brasileira, que a minha família foi muito legal, eles... é a única brasileira na cidade, eles trouxeram até em casa, porque eles tinham contato com uma família que conhecia ela, então eles acabaram trazendo ela pra um jantar, sem eu saber, fizeram uma surpresa pra mim. Acabei gostando muito, que foi uma experiência muito legal, ter alguém brasileiro lá, mas assim, no geral, pra poder conversar, pra você poder se abrir, poder fazer... sair, poder fazer as coisas. Teve um tempo também que eu já tinha visitado tudo na cidade, todos os museus, tudo, e no Alasca, você só... nessa cidade onde eu morava, que é Juno, você só consegue sair de avião ou barco, então você imagina que você não consegue ir pra outros lugares, você não consegue visitar outras cidades. Então, pra mim, isso começou a ficar um pouco enclausurante, e eu decidi conversar com a família sobre isso. Eles tinham quem cuidasse das crianças também, que era um tio que tava morando com a gente, que é mais ou menos foi ali pro meu quinto mês que ele chegou, e ele tava morando com a gente, ele também me ajudava sempre a cuidar das crianças. Então foi quando eu fiquei online, pela Gortial Per, e no mesmo dia eu tive duas famílias interessadas. Uma família da Califórnia e a outra família aqui da Virgínia, que era 20 minutos de Washington, D.C. Sempre quis morar em Washington, D.C., e a família parecia muito legal. São dois meninos de 11 anos, eles são gêmeos, então pra mim parecia muito legal, porque já eram garotos crescidos, eu não precisaria cuidar de um bebê, porque eu tinha tido a experiência no Alasca de cuidar de uma menininha que era um bebê, né, de dois anos. Então seria muito legal ter a oportunidade de morar aqui. Então foi quando a gente fez o primeiro Skype, no mesmo dia que eu fiquei online, eu já tinha gostado muito da família, os pais eram muito legais, muito mente aberta, muito da hora, assim, de conversar, a gente sentiu que tinha uma ligação ali, que tinha dado o match já no primeiro Skype. A gente fez mais dois Skypes consecutivos, em dois dias, então no segundo eles me falaram um pouco mais sobre a família deles, de como funcionava a dinâmica, de como seria o meu trabalho, e no terceiro eles mostraram o quarto e as crianças, e foi quando eu fechei o match, e vim morar aqui em Anandê e na Virgínia. Eu amo morar aqui, eu já tô morando aqui há cinco meses, e eu amo morar aqui porque, cara, eu amo DC's. DC é uma das cidades que eu mais gosto nos Estados Unidos inteiro, é uma cidade limpa, é uma cidade onde as pessoas são educadas, tem muitos lugares pra você poder ir, tem muita diversão, diversificada. Pra mim, morar aqui é uma mão na roda, assim, eu gosto pra caramba. Tenho amigos incríveis aqui também, fiz amigos au pairs de outros países, e do Brasil mesmo, que era uma coisa que eu sentia muita falta no Alasca. Então, pra mim, morar aqui tá sendo muito legal, durante todo esse tempo que eu tenho estado aqui. Toda a minha experiência, ela se resume em muita aventura, eu não passei muitos perrengues com a minha host family mesmo, com as host families. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter duas host families, que eles me apoiaram muito, foram muito legais. A gente sempre resolvia tudo muito na conversa, até mesmo as coisas com as crianças, ou até mesmo as coisas de personalidade, que eram coisas que eu não gostava, ou coisas que, pra mim, eram muito importantes. Eu sempre gostei muito de me comunicar muito bem. Então, era sempre uma conversa, era sempre sentar em uma mesa, e falar sobre como a gente tava se sentindo. E isso sempre me deu muito certo, tanto nos sete meses no Alasca, quanto nos meus cinco meses aqui. Então, sempre pra mim, a solução é a comunicação, sentar e conversar. Isso sempre funcionou pra mim, e tem funcionado, até hoje, na minha vida de au pair, que eu já fiz muita coisa, viajei bastante, que era também a família do Alasca, mas durante todo esse ano e dois meses, já visitei dez estados, visitei todos os lugares que eu sempre sonhei, aqui nos Estados Unidos, com muito apoio das host families, também fui em alguns lugares com eles, mas em alguns lugares eu fui por conta própria, e visitei todos os lugares, conheci muita gente, criei o meu canal também, e lá, eu também tenho alguns vídeos, falando um pouco mais sobre o Alasca, e falando um pouco mais sobre a que é a Virgínia. Se vocês quiserem, vocês podem visitar o meu canal, canal Projeto Mudança, vou pedir pra Priscila deixar aqui. Também, se vocês quiserem se comunicar comigo, perguntar um pouco mais, se você também é um meio au pair, quiser fazer perguntas, pode perguntar no meu Instagram também, é meu Instagram, TikTok e Twitter, é Matelube, então me procurem lá, que a gente pode conversar, e a gente constrói isso aqui junto. Muito obrigado, Priscila, pela oportunidade, espero que esteja todo mundo bem, não desista dos seus sonhos, e continue persistindo, que tudo vai dar certo. Beleza, gente? Até a próxima, falou! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje, não se esquece de se inscrever nesse canal, que está rumo a 100 mil inscritos, e se você é ou foi a Pera e quiser participar desse quadro, eu deixei o link aqui na descrição, pra você entrar em contato comigo, e vir aqui no canal contar essa história. Um beijo, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho